Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sertão Treviar. Pessoal, hoje nós estamos em véspera de Natal, né? Hoje é domingão, veio a família Ferreira estar aqui. Canal Família Ferreira, veio fazer uma brincadeira, mas os meninos estão ali já. Estou na brincadeira e eu estou começando a filmar aqui também. Vou mostrar para vocês aqui, para uma casinha. Uma casinha que está aí para aqui. E vocês, sejam todos bem-vindos. A mais um vídeo, estamos fazendo uma brincadeirinha ali com o menino. Eita menino, estou brincando aí. Já deu um voto. O outro menino está claro. Então, como a gente tem mais é menino, né? Então, como a gente tem mais é menino, né? Estuda todo mundo, né? Só não ajuda, porque se fosse para passar o dia todo, porque eu estou brincando aqui, eu vou passar. Não pode passar o dia todo, porque é brincando menino da cabana não, né? Não pode brincar lá só. Vai passar, hein? Mas onde é que ela vem? Ô, Carlinhos, você não quer mais, mãe? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu ia pegar o foco lá. Vai, vai, vai. Vai aí, vai! Aplausos Aplausos E a menina até agora Essa ralha tem que ficar aí Não! Atrás! Atrás! Valmir está fazendo o que aí, Valmir? Tem café ali, viu? Tem café ali! Tu não é criança não, não vai brincar não! Eu não vou tomar um café ali, né? Despertar! Eita, Valmir! E aqui agora vai ser a entrega da sacolinha Entrega da sacolinha É só de 12, abaixo! É só de 12, abaixo! Vai rodear aqui! Vai rodear para fazer ovilha ali por fora Olha lá, a família Ferreira Vem fazer o Natal aqui A casinha de Itália que você encontrei! E aí, Tonho? Tonho é criança ou Tonho? Não! 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 Eu pensei que tu era um menininho! Não! Não! É não! Ah! Eu olhando daí... Ah! Quantos anos tu tem? É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Oitenta? Não! 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 Você tem 44 anos! Já? Mas está novinho! Você está novinho ainda! Tá! Oi Vitória A gente vai ter muito carinho, a gente vai ter a parte de nós A gente vai ter um fofinho, um fofinho Então isso foi doação do nosso amigo, como é o nome? Renato 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 que nos ajudou Isso aí Estamos realizando até o nosso sonho Obrigado por ter nos ajudado A gente colaborou E a gente estamos aqui hoje Ele não quer sair não, ei Zaque Meu filho ganhou uma sacolinha Meu filho não queria sair da fila Um carrinho Um carrinho Foi Cláudia do canal Família Ferreira que deu Bonitinho Deixa eu ver Vai sair na televisão mostrando Muito bonito Que carrinho bonitinho Que chato Tô com um negócio Ai seu Chega Eita menino ganhou É um filhinho Tem um avião Tem um avião no dedo Ai meu é o meu é o bonito é o meu é bonito é um caminhãozinho ó um copinho e é rosa o copinho dela coisa linda tem uma pitana ali já isso é pra tu assoprar tu sabe que o Maicon brinca com ele é só pra aqui ó e a bolinha rua esse é o de Lorena eita a Lara ganhou um copinho tem um peixinho aqui é um golfinho ó bonitinho aqui pessoal tem brincadeira aqui você tu bota a bola aqui e assopra né a bolinha aqui assopra aí ela sobra e o teu é o que? a sobra também é o teu? humm um 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 Eu vou pegar lá. 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 Eu vou pegar lá.